Uma noite Uma noite Uma noite Uma noite Sentou-se a minha mesa E entre tragos Lidei todo o meu amor Transcorreram Só duas semanas Como em sonho Minha vida se acabou Desde então Os rios do meu pranto Confortaram a cruz Da minha dor Ninguém sabe que os meus Males são tão grandes Que me partem O coração Mais conforta E eu sei Que está em minhas mãos Aliviar-me Desta amargura Se o amor Nasceu de uma cerveja Outra cerveja Beberei pra esquecer Um amor Que surge numa mesa Entre espumas Terá de terminar